Como é que nós vamos resolver isso? Vou ver se eu consigo eu mesmo tirar agora tem que ver se o cavalo não vai correr atrás de mim Passa! 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 Meu Deus do céu Coitadinho Passa! 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 O que é que eu vou arrumar aqui agora? Tem que esperar chegar alguém Sozinho eu não vou conseguir fazer isso Parece que ela é mansa Se eu não tomar um coiso aqui Pera aí que eu vou tentar te ajudar Pera aí 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 Pera aí